Terminal rodoviário de João Pessoa, Paraíba. Começando aqui pela área do desembarque, pois eu acabei de desembarcar desse G7200 da Guanabara, a serviço da Total, vindo de Recife. Área interna do terminal, próximo ao desembarque, que fica no lado esquerdo. Ali na frente nós temos caixas eletrônicos e guarda-volumes, além de uma lanchonete aqui ao lado. Agora nós estamos na altura do embarque interestadual, que fica logo aqui na frente, e é bem semelhante à área do desembarque. Tem alguns bancos para quem quiser aguardar o horário e também tem uma lanchonete. Detalhe que daqui você consegue visualizar o piso superior e algumas lojinhas que tem por lá. E a rampa de acesso fica logo à direita. Essa é a vista do piso superior, das plataformas de embarque. Logo aqui à direita o embarque intermunicipal e à esquerda o embarque interestadual. E aí E aí A vista do salão de passageiros daqui do piso superior. Aqui ao lado tem um restaurante, inclusive com preços bastante atrativos. Essa é a parte do embarque intermunicipal, fica logo abaixo do restaurante que fica no piso superior. Música Mais alguns detalhes do guichê da Guanabara, com alguns dos destinos atendidos pela empresa. Fortaleza, Teresina, Belém, Brasília, Goiânia, São Paulo, entre outros. A área externa da rodoviária de João Pessoa. E é aqui que fica todos os guichês das empresas que operam por aqui. Música Guichês da Itapemirim, Gontígio, Viação Total, Catedral, Guanabara, entre outros. Ficam todos na área externa da rodoviária. Música 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 Música